Olá meninas, tudo bem? Hoje trago-vos dois produtos. Um deles é o verniz da Orly, da nova coleção de Natal e chama-se Mirror Bowl e tem um acabamento prateado holográfico. Ele cobra muito em duas camadas e fica com o efeito bem no vídeo. O produto seguinte é uma rodinha de nail art da Born Pretty Store. Esta rodinha tem dois tipos de pedrinhas de bling para pôr nas unhas e eu vou-vos mostrar ambas as pedrinhas separadamente. Estas são as quadradas e tem uma cor mais simples, apenas prateado. Bastante brilhantes. Enquanto que estas de forma oval são iridescentes. Todos os links, código de desconto e como comprar tanto o Orly como estas pedrinhas vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Obrigada e até à próxima. Beijinhos!